Salve, salve galera, desde já agradecer a todo mundo que mandou feedback, mandou opiniões, sugestões do primeiro vídeo, agradecer de coração, felicidade se eu pude contribuir de alguma forma positiva com quem viu o primeiro vídeo e estamos aqui hoje para estar postando no segundo vídeo da série sobre vida, episódio 2, na hora de decidir ser, importante nunca esquecer de onde se veio e do que viveu, toda vivência é válida, sobrevida! Bem, ao entrar numa cultura nova, não despreze tudo aquilo que viveu, não despreze aquilo que você vivenciou, tudo que gerou experiência, que gerou aprendizado, faz parte do que a vida te ensinou, saiba valorizar isso, saber de onde veio, nunca esquecer de onde saiu, mas valorizar cada passo dado, por onde você for, tudo que você ouviu, viu e assistiu. Eu valorizo muito tudo que eu aprendi na minha cidade de onde eu vim, Campina Grande, Paraíba, onde eu aprendi o que era cultura, o que era arte, o que era dança e aonde o hip hop me acolheu foi bem lá. Por muito tempo eu mesmo cometi o erro de renegar coisas que eu vivi, quando de repente eu descobri que fazia parte de mim tudo aquilo ali, futsal, handball, natação, vôlei, seja qual foi o esporte que você praticou, que você pratica, se é parte de você, a música que você ouviu, a música que você ouve nos seus bairros, na sua infância, o que você fez, tudo que você vivenciou, faz parte do que você é hoje. As escolhas que você tomou, levaram por outros caminhos talvez, mas não descarte tudo que você vivenciou, isso é a essência da originalidade. A essência da originalidade, a forma como você faz algo, nunca vai ser igual ao que outra pessoa faz, porque cada pessoa tem uma vivência diferente sobre cada fato. Então que a gente valorize tudo o que a gente viveu, tudo o que a gente passou, o que a gente aprendeu, que a gente saiba tirar a lição sobre as coisas, o que a gente não puder tirar a lição, que a gente simplesmente ultrapasse e saiba que foi um capítulo de nossa vida. Espero poder estar contribuindo com vocês nessa ideia para que eu possa estar contribuindo positivamente para vocês. O que eu digo é, vivência que gerou experiência, faz parte da nossa essência, não pode ser apagado, pois é nossa, a nossa vivência. O que eu sou, o que eu faço, o que eu vivo, o que eu penso, é tudo decifrado por uma coisa só, vivência, lifestyle. O que eu vivi vai ser diferente do que outra pessoa viveu. Logo, a forma como eu lidou com certa situação sempre vai ser diferente do que outra pessoa que tem uma vivência diferente. Nada é errado, tudo é apenas um ponto de vista diferente. Valorizemos nossa vivência, nunca esqueçamos da nossa essência. Originalidade é aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, aquilo que está dentro de nós. Façamos com amor, por amor, com muito amor ao próximo. Possamos ensinar coisas boas para quem está vindo pelo mesmo caminho que nós viemos e que nós não esqueçamos tudo que nós vivemos. É isso aí que eu tenho pra dizer hoje. Ives Love, sobrevida, é nóis. Valeu!